Salve, galera do Adroidzera, aqui fala o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Game e o canal do Jogador Android. Bom, galera, finalmente saiu a versão oficial global de Dawn of Aslos na nossa Play Store. E hoje eu quero trazer pra vocês o gameplay, e a primeira coisa que eu já quero notificar aqui pra vocês é que o game está com o servidor norte-americano. Pois é, ainda não tem sul-americano, mas tem dois norte-americanos aqui, e eu tô jogando no Saint Plaza, beleza, galera? Só pra vocês saberem aí, caso vocês forem entrar, em qual servidor vocês vão estar me encontrando. Bom, na tela inicial aqui do game foi adicionado um personagem novo, mas ele não é selecionável, que é esse aqui, tá vendo? Ele faz parte de algum evento aí que vai rolar no jogo, beleza? Então, como eu já trouxe pra vocês o game, cara, inclusive vai estar na descrição a playlist de todos os gameplays que eu fiz. Tem gameplays muito interessantes lá, explicando bastante coisa. Essa parte inicial aqui também eu já expliquei, mas é claro, vou estar passando as classes aqui pra vocês estarem vendo, beleza, galera? Bom, eu vou iniciar o meu gameplay jogando com a Arqueira, né? A Ranger, que foi uma classe que eu gostei demais, então eu vou estar iniciando aqui, beleza? Customização, galera, temos bastante. Eu só vou mostrar pra vocês, tá? Bem básico, e vou já selecionar o meu. Caso vocês queiram ver melhor, tem um vídeo que eu mostrei tudo isso aqui, né? Que foi o primeiro vídeo que eu lancei do jogo, beleza? Eu não vou demorar tanto aqui pra o vídeo não ficar gigantesco, porque tem muitas opções de customização, cara. Muita coisa mesmo, como vocês estão vendo aí já, beleza? Temos o olho aqui também, essa parte eu nem vou mexer. Sombrancelha, vamos só botar uma aqui, ó, falhadinha, só pra ficar maneiro. Deixa eu ver, beleza. Aí a gente vai ter aqui boca, velho. Tem muita coisa, eu nem vou ousar mexer nisso. E tem algumas maquiagens aqui também, ó, que são interessantes. Essas maquiagens aqui são legais. Deixa eu ver, vou botar uma aqui, ó, essa aqui eu acho que eu gostei. Vamos ficar com essa aqui, então, ó, essa aqui eu achei bem bacana. Deixa eu ver. Tá, ó, ficou com a cara bem de assustada, né? Achei maneiro. E nas pinturas, né, no rosto, eu vou botar essa aqui que vai lembrar aí o Naruto aí, né? Então tá finalizado, tá? E nosso personagem aí. Temos aqui a parte da roupa, onde nós podemos estar também mexendo no tom, né, da roupa. Nesse lado aqui, ó, tá vendo? Você pode regular tudo, né, botar a cor que você quiser e tudo mais. Em todas as partes aqui você vai poder estar mexendo e selecionando a cor. Ou você pode, é claro, né, vir na praticidade e assim como eu, já escolher o pré-selecionado, tá? Eu não vou demorar muito nessa parte aqui, até porque eu não vou ficar com essa roupa aqui pra sempre, né? Beleza, galera? Então, só botar meu nickname aqui, mochila G, tá? Como você já conhece, no servidor teste eu acabei jogando com mochila YT, né? Que eu tive um problema na minha outra conta e tudo mais. Mas aqui tá padronizado o mochila G pra vocês me adicionar, beleza, galera? Então vamos lá. Vou fazer um gameplay, galera, bem explicativo aí pra vocês. Tem muita gente que vai começar a jogar hoje, então eu vou passar informações importantes e mostrar as partes mais importantes que eu acho do início aqui do game e explicar algumas coisas, beleza? Primeira coisa, pra quem não conhece, né, o Dawn of Aslos, trata-se de um MMORPG na pegada Sandbox, né? Um jogo onde você praticamente terá que ter uma segunda vida aqui dentro do jogo. E quando eu falo de segunda vida, eu quero dizer que realmente nós vamos ter que sobreviver aqui no mundo de Dawn of Aslos. Nessa nossa ilha inicial, nós vamos aprender coisas básicas de sobrevivência, como, por exemplo, usar a picareta pra estar minerando e coletando fragmentos de pedra pra nossas construções. E também, é claro, como uma matéria-prima muito importante, a gente vai usar o machado pra coletar a madeira, né, cortando as árvores. Que é uma coisa bem bacana e tenho certeza que vocês já me imaginavam, né, já esperavam por esse tipo de coisa num Sandbox, é claro. Outra coisa bem importante, eu já vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai ter também aqui no jogo, cara, a parte da caça, isso é uma coisa bem legal. Como, por exemplo, tá mostrando aqui nesse tutorial agora, a gente vai atacar, né, alguns monstros. Nós vamos matar alguns animais pra poder estar coletando alguns itens deles, como, por exemplo, a carne, né, pra gente estar fazendo nossas receitas e tudo mais. Pode ser também que você colete couro e outro tipo de coisa necessário pras quests ou pra você fazer algum alimento, roupa. E isso, cara, é bem bacana, essa parte da caça, eu acho muito interessante, porque deixa, né, essa pegada bem completa. Se eu não me engano, a gente vai dar sequência aqui na parte das receitas, né. Então a gente vai também fazer a coleta de alguns materiais, como, por exemplo, vegetais, né, frutas, essas coisas que são bem interessantes, ó. Ó, é exatamente isso. Aí vai falar, ó, sobre todos os tipos de materiais, de matérias-primas, né, que a gente vai estar coletando. Depois a gente vai evoluindo e desses materiais a gente vai formando outros, mas os primários, né, são esses daqui, que é bem interessante. Então a gente vai estar, ó, coletando frutas aqui pra que a gente possa estar se alimentando, recuperando energia, né, E fazendo receitas também pro nosso pet, esse tipo de coisa assim. Ó, aqui nesse caldeirão aqui, cara, é onde a gente vai estar fazendo essas receitas, ó. A gente vai ter aqui diversos tipos de alimentos diferentes que vão, né, causar status diferentes no nosso personagem. Isso aqui é uma parte muito importante, é uma coisa bem bacana aqui do jogo mesmo, cara. Bom, galera, vou mostrar agora uma coisa também muito importante no game, que é a parte do combate, é claro. É, bom, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, mano, olha o gráfico desse jogo, mano. Dá uma olhada na água da chuva caindo na ponte. É lindo demais, meus amigos. É, nessa parte aqui do combate, galera, é, cara, é muito bacana. O combate do jogo, ele não é um combate travado, uma coisa dura assim e tal. É um combate muito livre, eles trabalharam muito, velho, muito bem mesmo a parte do RPG action, né, no combate aqui do game. Isso aí, pra mim, tirou onda demais e vocês já vão estar vendo. Vamos só finalizar essa missão com esses NPCs aqui e aí vocês vão estar vendo, mano. A gente tem muita liberdade durante o combate e isso é uma coisa muito top. Tá, beleza. Então, vamos avançar aqui. Ó, a gente já tem um inimigo aqui, ó. Quando a gente aperta na arma, habilita o nosso set de combate, ó. A gente tem esquiva, né, que a gente pode estar usando. A gente tem um ataque básico e vamos ter algumas skills. A princípio, eu só tenho uma skill. É, o legal das skills é que elas podem causar alguns efeitos. Como, por exemplo, essa skill aqui, ela pode chegar a causar o congelamento no nosso adversário, cara. Isso aí é uma parada bem top, né, ela combinada com o nosso ataque. O jogo, ele trabalha com os elementos básicos e isso é uma coisa interessante. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Se eu usar a skill de água aqui no fogo, a gente apaga o fogo. Cara, isso aqui é uma coisa muito bem bolada. Ele trabalha com os elementos como água, ar, fogo e terra. Né, cada elemento também vai estar causando status e dano diferente, né, nos inimigos. Isso é uma coisa bem legal. Beleza? Vamos finalizar esses malandros aqui. Tem que ter que tomar cuidado que esses caras explode, né, velho? Ó, galera, e a gente pode, ó, tá usando aqui pra apagar. É claro que quando vocês chegarem nessa parte aqui, vocês já vão aprender que esse frasco que eu tenho aqui no meu set aqui, ó, tá vendo? Ele também apaga o fogo. Mas eu vou usar a skill pra vocês verem, né, como que é legal que a skill que a gente tem também vai estar fazendo esse papel aí, cara. Isso é bem interessante. É, uma das coisas legais é que a gente interage, cara, com os elementos do cenário. Né, vocês viram ali que eu apaguei o fogo e tudo mais. Mas tem muito mais coisa que eu já vou mostrar pra vocês. O cara travou a ponte, velho. O tamanho da jamanta. Fica difícil assim, né, rapaziada? Tome, um pouco disso. Ó, você vê, cara, que o combate exige que você a todo tempo esteja se movimentando. Porque os inimigos dão muito ataque em área. Cara, e se você ficar dentro do range dessa área de ataque do inimigo, você vai morrer, mano. Isso aí é fatão mesmo, entendeu? Beleza, essa missão aqui é bem legal, cara. A gente pega uma sequência de inimigos aqui muito da hora. Esse mago é cabuloso, hein, velho. É, galera, agora sim a treta vai ficar séria. Já estamos cercados, né? E agora sim. Se liga só, velho. Olha como é que é interessante aqui o parte do combate, mano. Muitos inimigos, muito ataque, pancada comendo. Ó, você tem que ser ativo o tempo todo, ó, esquivar. Senão, mano, tu vai levar só prejuízo, filho. Tá entendendo? Então, cara, na minha opinião, a parte aí do combate action do game, cara, nossa, velho. Ficou muito bem feito. Muito legal mesmo. É, a princípio, cara, os ataques básicos do nosso personagem, isso é uma coisa, né, que... Eu achei que não ficou tão bom assim. Você ataca parado, mas... É, mais pra frente você vai ganhar skill, né, que você pode kaitar. Você vai poder usar, atacar se movimentando, entendeu? Então, não é o combate travado, não. Ó, esse boss aqui, cara, ele é bem interessante. Porque ele gera alguns elementos. Isso acontece muito no jogo. Os bosses, eles geram elementos que, se você ficar atento, são elementos fundamentais pra você estar derrotando ele, entendeu? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos apagar essas águas aqui. Eu não sei nem... Ó, aqui, ó. Ele tem umas lanças que, de vez em quando ele joga, umas que caem. Quando a gente pega essa lança, a gente pode atacar ele com ela. E essa lança causa muito mais dano do que qualquer ataque nosso, entendeu? Então, você tem que ficar atento, ó. Quando ele taca a lança... Ó, tá vendo? Ficou cravado ali. Ó, apaguei essa água aqui. Esse fogo, quer dizer. Eita, sai fora. Ó, vamos dar a volta pra pegar aquela lança lá, né? Ó, a lança que ele deixou aqui. A gente pega ela, ó. Ó, siga só. Aí a gente causa muito dano nele, ó. Tá vendo? Com o próprio elemento que ele deixou aqui, ó. Ele já jogou outra. A gente pega aqui, ó. E vai atacando ele. Só que esses itens gastam, né? Claro, entendeu? Aí eles acabam. E agora, ó. Eu acho que eu consigo já finalizar ele com os ataques normais, ó. Manda o meu skill. E, ó. Eu vou só atacando ele aqui, beleza? Então, galera. Como vocês viram o combate muito interativo, você interage com o boss não só batendo nele, mas como também pegando coisas que ele deixa pelo caminho e interage com o cenário. Muito show. Beleza, galera. Finalizada a parte inicial, esse tipo de coisas, a gente vai, né, tá nomeando a nossa ilha, tá? Isso é uma coisa bem bacana. E cada player vai ter sua própria ilha, né? A gente vive num arquipélago onde cada um tem sua ilha. E eu vou estar nomeando a minha aqui, tá? Se vocês queiram visitar a minha ilha lá, tá me encontrando, por favor, não vão lá roubar coisas, tá? Seus miseráveis. Não vai roubar coisa, não. Que dá pra roubar coisa. Por que eu tô falando isso, né, mano? Agora vocês vão roubar coisa minha. Que droga. Mas, beleza. Home AG, né? Que é lá, Android Zero Game. Então, tá feito aí, beleza? E agora, galera, uma coisa que vocês estão esperando, né? Finalizada essa parte aqui, a gente vai para o mundo, né, onde nós vamos viver o multiplayer, né? O MMORPG, onde nós vamos poder interagir com os outros players. Muito da hora, galera. Cena linda, velho. Lembra, sabe o que? Rio, cara. Deixa o comentário aí, velho, se vocês acharam que aquilo dali lembra o filme Rio. E show, galera. Como vocês podem ver, ó, aqui já estamos no verdadeiro mundo aqui do game e temos diversos outros players interagindo aqui, NPCs vivendo suas vidas. Tudo, mano, acontecendo aqui, ó. Você vê vários players aqui rodando, ó. O cara tá com o patch aqui já, ó. O maluco ali com o patch. E é isso, cara. Bem bacana. Agora a gente vai fazer aqui uma coisa bem legal, né? Falei do patch. E nós vamos fazer a primeira missão onde nós vamos estar pegando o nosso patch, beleza? Então, galera, vocês podem ficar tranquilos que até essa parte aqui vocês vão vir, né, no fluxo natural do game, ó. O patch já tá chegando aí, velho. Olha que da hora. Ainda é mais fofinho, né, o bicho? Ó, maneiro. E aí, galera, a gente vai tá, ó, aprendendo aqui sobre como, né, a gente vai domar o nosso patch primeiro. Então, a gente, nessa missão mesmo, a gente ganha esse item aqui, ó. Tá vendo essa pedrazinha aqui? A gente tem que botar ela na direção do patch. É igual você capturar Pokémon, entendeu? Você joga aqui e vai acontecer essa dancinha do amor aí, cara. Eu acho que isso aí muito zoado, velho, na moral. E aí, feito, rapaziada. Capturamos aqui já. Vamos ver, vamos só finalizar a missão aqui. E show, cara. Temos já o nosso primeiro companheiro aí. E vai ensinar aqui sobre uma coisa bem legal. Nossos patch, cara, tem skills. A gente pode interagir com o patch. Isso é muito legal. Esse patch aqui, ele é um de ataque. Você pode usar ele pra atacar os inimigos. Tem patch, cara, que ele vai ser o suporte. Vai poder te healar. Tem patch que você vai poder andar em cima dele pra se movimentar mais rápido. Tem montarias. Tem muita coisa. Cara, o jogo é muito completo. De verdade, ó. A skill do patch, ó. Essa aqui, ó. Olha que legal. Tu mete ele a bicuda no patch, velho. E ele sai rodando pra cima dos inimigos. E deixa esse rastro aqui, velho. Que é tipo uma toxina venenosa. Que vai gerar dano contínuo nos inimigos. Então, cara, é muito bacana. O jogo realmente é muito completo. Eu tentei focar nesse gameplay aqui e mostrar as partes mais importantes aí, cruciais do game e os aspectos aí pra você que tá chegando agora conhecer o game, beleza? Então, se não for inscrito, já vai se inscrevendo aí no canal também pra fortalecer demais e ficar atento a todas as notícias. Se você gosta desse game, mano, vai deixando muito like. Eu vou deixar a playlist também na descrição. A playlist tá no card aí, cara. Pra que você possa estar vendo a playlist e acompanhando que eu já dei dicas da hora, mano. pra você deslanchar no game aí mais pra frente. E continuarei dando dicas bem interessantes. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!